A Escola Industrial Machado de Castro deu origem à atual Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. A mudança envolveu um investimento de 16 milhões de euros e veio contribuir para uma melhor imagem da escola e valorização do seu ensino. As novas instalações desenvolvem-se ao longo de três edifícios. O principal, onde estava instalada a Escola Industrial Machado de Castro, um anexo e o antigo Palacete dos Condes de Paraty. Neste último edifício, irá nascer durante este ano um hotel de aplicação com 15 quartos. A unidade servirá para a formação prática dos alunos. A recuperação foi idealizada pela arquiteta Teresa Nunes da Ponte e o resultado está à vista. Este edifício encontrava-se num estado bastante razoável de conservação, o Palacete muito degradado e o Palacete teve muitas campanhas de obras. Há esse registro do século XVIII, mas a expressão exterior é essencialmente oitocentista, portanto do século XIX. E havia até algumas intervenções academicistas de princípio do século, com uns vãos que mimetizavam o Pedro Nunes, outros vãos também nos Arcos de Volta Perfeita. Havia muitas intervenções e até algumas intervenções recentes e pouco felizes. Estava todo ele muito desconfigurado. E nós optámos logo inicialmente por preservar o edifício da escola o mais possível, restaurar e preservar. E o edifício do Palacete resolvemos manter as fachadas sobre a rua, no sentido de manter a leitura da cidade. E a fachada posterior, já que pensámos destruir o interior e fazer um interior todo novo, também decidimos fazer nova e contemporânea. Portanto, a reabilitação, em termos de princípios jurais, optou pela integração e o respeito existente, mas toda a intervenção nova tem uma expressão francamente contemporânea. No respeito, evidentemente, pelos materiais existentes, pelas cores até do existente, mas com uma expressão do nosso século. Não quisemos fazer mimetismos, como se fez no princípio do século, porque era assim a época. O edifício parece mais antigo do que os seus 90 anos. Já dentro da escola, salta à vista a escadaria principal e os corredores de paredes brancas e chão de madeira. As salas de aula são dominadas por grandes janelas, por onde irrompe a bonita luz de Lisboa. Desde a escolha dos materiais à concepção dos interiores, tudo foi pensado ao pormenor. Tínhamos que aumentar a área. A única maneira de aumentar a área era, no hotel, criarmos um piso a mais, num piso a macerdade, que poderá servir para fazer mais partes do futuro. E na escola, como precisávamos de mais área para as aulas, optámos por fazer estes corpos na parte central da escola, libertando sempre a fachada. A grande qualidade deste edifício, em termos de ambiente e formais, é este enorme pé-direito. Nós temos aqui pés-direitos, inicialmente, entre 6,80m e 7,60m, que é raro. E, portanto, achámos que não podíamos perder essa mais-valia. E daí utilizar só a parte central para criar pisos intermédios. Para conseguirmos fazer a comunicação, estabelecer uma comunicação entre os três edifícios, que ainda por cima estavam a cotas diferentes, a entrada da escola estava a uma cota mais alta do que a entrada no palacete. Criámos, portanto, na parte central deste edifício, pisos intermédios, sempre com corredores a todos os níveis e com espaços de mezanino sobre o volume que deita sobre a fachada e que constituem, em algumas situações, como nesta, desta biblioteca, mezaninos abertas sobre o espaço. Acontece na biblioteca, acontece no Centro de Novas Oportunidades e, nas outras situações, constituem salas separadas, tanto no piso 1 como no piso 2. Também no sentido da preservação e da não intrusão na construção existente, os reforços que foi preciso fazer, tanto para a construção das mezaninas como para o reforço geral das construções, nós tentámos fazer em materiais em aço e exteriores à construção, de maneira a não ter que invadir a construção existente. Portanto, daí haver algumas estruturas de aço visíveis que tentámos depois conjugar na leitura da expressão arquitetônica. Património de uma época. Com esta recuperação, a Escola Machado de Castro ganhou uma nova vida. Para a semana, vamos assistir a um leilão onde tudo se vende a partir de uma base de licitação de 1 euro, desde um quadro até um terreno em pleno centro do Tomar. Na Opportunity Leilões, a crise acabou por ser uma oportunidade. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bpiespressoimobiliário.pt Contacte-nos pelo e-mail imo.expresso.pt Esperamos por si no próximo programa. www.bpiespressoimobiliário.pt www.bpiespressoimobiliário.pt Este programa tem o apoio de Casa e S, o portal imobiliário de referência. Rezul. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis. Arquitetura e construção.